Música Muito boa noite a todos da Amazônia, Brasil e a partir de agora o mundo inteiro que está ligado no Amazossat Estamos ao vivo em Parintins, município localizado a 365 quilômetros de Manaus, onde hoje tudo ficou azul Nós estamos no curral Zeca Chibelão, onde nessa noite especial grava-se o DVD e Blu-ray do Boi Bumbá caprichoso Para você que estava acompanhando a programação do Amazonsat, sabe que durante todo o dia nós levamos informações sobre a gravação, sobre a preparação, sobre os itens que vão compor esse grande espetáculo Você de casa vai conferir daqui a pouquinho uma exclusividade, porque o Amazonsat vai levar para o mundo duas músicas que farão parte desse DVD Você de casa vai poder conferir todas as imagens com exclusividade E olha, nós também estamos ao vivo pela Rádio Amazonas FM, estamos ao vivo para o mundo pelo portal amazônia.com e internacionalmente pelo g1.com Você de casa vai acompanhar com a gente todos os detalhes Olha, daqui eu já ouço a galera, a gente está no camarote, o pessoal também já está todo aqui esperando para o início dessa apresentação A galera que chegou cedo para participar, que esteve aqui, olha, está todo mundo com a blusa igual para a gravação do DVD Porque esse é um DVD muito especial, é o DVD do centenário de uma paixão do Boi Bumbá caprichoso Daqui de cima da nossa vista privilegiada, a gente já consegue ver algumas surpresas que você de casa vai acompanhar aqui no Amazonsat Olha, não vou deixar você com curiosidade não, vamos jogar para o palco, porque daqui, junto com o Amazonsat Você vai sentir as emoções da gravação do DVD e Blu-ray, do Boi Bumbá caprichoso ao vivo para o mundo Pelo Amazonsat, pelo g1 e pelo portal amazônia.com O Boi Bumbá caprichoso apresenta, a partir de agora, o espetáculo O centenário de uma paixão No, 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 no Oh, o ódio Énimo Ele Abertura 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 Viva o centenário de uma paixão! Senhoras e senhores, nesta noite, viveremos a paixão que nos leva a trilhar os caminhos memoráveis da história centenária do boi-bombá caprichoso, o boi de Parintins. E com vocês, o show, o centenário de uma paixão. E com vocês, Davi Aceagui e Edilson Santana. Oi, meu povo, trouxe o meu boi pra brincar. Sou o caboclo, o versador, o coração vai parar. Eu quero ouvir o grito da galera! Pra ouvir e se apaixonar, toda floresta se levanta. Que o Davi, o boi do centenário de uma paixão, vai cantar. Braços erguidos, minha galera, balançando pra lá e pra cá. Eu sou a raça, sou a força da galera, sou a voz agarrando ao ventar. Esse amor, meu amor, bate no meu peito, essa cor, esse amor, meu amor, é o caprichoso. Quero ouvir! Até o coração já se rendeu, bateu mais forte quando o rio meu pão chegar. O fátano por marujada, a festa vai começar. Eu vou cantar! Eu vou cantar! Balança, balança na arco e bancada, camisa azulado, calor e suor. Meu boi, quando cheiro estremece a terra, explode galera! Ei! Oi, balança, balança na arco e bancada, camisa azulado, calor e suor. Meu boi, quando cheiro estremece a terra, explode galera! Ei! É esse boi que abaixou nessa nação, há cem anos, o centenário de uma paixão, minha galera! Braços erguidos, minha galera, balançando pra lá e pra cá. Eu sou a raça, sou a força da galera, sou a voz da garganta ao cantar. E esse amor, meu amor, bate no meu peito, essa cor, esse amor, esse dor, é o caprichoso. Eu quero ver! Eu quero ver! Até! O coração já se rendeu, bateu mais forte enquanto eu vou chegar. O fatão dormado já da festa vai começar. Eu vou cantar! Eu vou cantar! É o mindset da minha mãe, a sede toda maisUCAP. Eu vou cantar! É ocimentouma maisUCAP, e às vezes tem um ser segredito que eu nãoasses como EU Balança, balança, na quilocada Caboço, meu boi foi do cheiro, estravesse a terra Explode, galera! O boi do bar caprichoso, a paixão dessa nação O boi do bar campeão, eu te amo caprichoso Quero ouvir Vem festejar, você é verdade, viu a paixão Vem comer, banhar, oi carbochoso, é cacê, amor É festa, é toada, o som do tambor De rock, se for, é sentido de amor Promessa, como dá o som pro senhor Seguindo a estrenou, na festa e deixou E aqui na Amazônia, se tornou meu boi Patrimônio do povo, foi de Parintis De todos os quatro cantos da cidade, como o rock quis Eu vou em um bar De casa em casa, que voou o quintal Tava todo o bódromo, virou festival Mistura de festas do Brasil Festa de índio, é festa de medo, é festa cabocla Cultura, folclora e tradição Pra te contestar, copia as tonteiras da minha ousadia Eu sou inovador, desafiador, eu sou Faz doido e branco, nunca vou deixar de ser Mas o que eu peguei, esse amor queira viver Do caprichoso, é minha vida Brincar de boi, brincar de boi Sem perder a tradição Vem festejar, o centenário de uma paixão Vem comemorar Oi caprichoso, é racia, amor É festa doada, o som do tambor Vem festejar, o centenário de uma paixão Vem comemorar Oi caprichoso, é racia, amor É festa doada, o som do tambor É o boi da cultura popular É o boi da cultura popular É o boi da cultura popular Tira aprezindo um presente de amor Promessa gupitar o sonho do Senhor Seguindo a estrela o norte-este de chuva E aqui na Amazônia se tombou Eu fui participando do povo, vou de parentes Brincou dos quatro cantos da cidade, como o rock quis Eu fui no bar De casa em casa, vindo louco e tal Tapatou pro bódromo, virou festival Mistura de festas do Brasil Festa de índio É festa de negro É festa cabocla Cultura, folclore e tradição Pra te contestar Rompi as fronteiras Da minha ousadia Eu sou inovador, desafiador Eu sou Sem perder a tua missão Vem festejar Sem treinar o dia do ar, paixão Vem comemorar Oi caprichoso, é racelo É festa proada, o sul do tambor Vem festejar O cenário de uma paixão Vem comemorar Oi caprichoso, é racelo É festa proada, o sul do tambor Lê 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 L Eu sou Santana Pro meu boi caprichoso Pros valentes vaqueiros Pra essa linda galera Eu cheguei pra versar Festa meu amo, festa meu amo Eu cheguei pra versar Festa meu amo, festa meu amo Eu cheguei pra versar Se ainda estivesse vivo Rock Seed estaria aqui Se ainda estivesse vivo Rock Seed estaria aqui Sendo homenageado Pra o mundo inteiro aplaudir Por ter sido ele o criador Da mais intensa paixão Que pulsa dentro do peito Do povo desta nação Parabéns foi vencedor Pelos primeiros cem anos Sempre terás o nosso amor Em mil, um milhão de anos Muito obrigado meu Deus Por ser um pai glorioso Nos teste a felicidade Chamada boa e caprichoso Brilhou, reluzinho Caprichoso é a estrela do Brasil Brilhou, reluzinho Caprichoso é a estrela do Brasil Essa galera vai explodir Vai explodir Estrondar e arrepiar Seja quem for quando eu passar Ninguém vai me segurar Caprichoso é meu amor Caprichoso é meu amor Estou de nação Azul e branca Esse amor é fogo que não se apaga Inesplitável é o sentimento Que não para de crescer É raça pura, campeão Azul e branco, tradição Sou torcedor, apaixonado Eu sou azul até morrer A plenarida desse povo Que arrepia É a dor, a paixão, a loucura Que vibra, que canta Que dança e balança Não tem medo de nada Nada me para Nada me segura Nada me separa Desse amor Vou fazer você cantar O mundo inteiro emocional Sem anos de paixão É carro e tradição Explode minha nação Vai explodir Estrondar e arrepiar Seja quem for quando eu passar Ninguém vai me segurar Caprichoso é meu amor Vai explodir Estrondar e arrepiar Seja quem for quando eu passar Ninguém vai me segurar Caprichoso é meu amor Galera, não para! Olha, para você de casa Eu sei que é uma maldade Fazer isso Mas a gente deixou Só com exclusividade Para que você acompanhasse Um pouco da gravação Do DVD e Blu-ray Do Boi Bumbá Caprichoso Agora se você não quiser perder Um detalhe Corre agora Para o g1.com Amazonas Lá você vai assistir Uma hora Dessa transmissão Desse grande show Que é a gravação Do DVD e Blu-ray Do Boi Bumbá Caprichoso Também você pode assistir No portal Amazonas Um grande beijo Gente, olha Vamos curtir as emoções Do Centenário de uma paixão Do Bumbá Caprichoso Ah, lembrando Está ao vivo também Pela Rádio Amazonas FM Beijo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau O Centenário de uma paixão Vem comemorar